Eu achei até... O Dúlio Alíncio foi o que tinha... Era como se fosse um compilado de todos esses livros. Só que com a didática muito melhor. É bem mais direta, assim. Então foi, tipo... Pra mim foi do caralho, assim. Ler. E aí eu fui procurar os lugares. E eu não sabia onde tinha o show em Brasília. E vi o... Na época do cinema eu lembro que eu tinha visto o Santiago lá uma vez. Eu nem sabia que ele era comediante. E um dia eu vi a entrevista dele no The Noite. Eu falei, cara, então tem um cara aqui que faz stand-up aqui, mano. Que aí foi quando eu fui procurar ele e vi o show dele lá. Na... Que ele tinha um grupo lá na época. Que era ele, o Diego Rastiong, o Leco e o Marques. Marques William. Aí foi o primeiro show de stand-up que eu vi da galera, assim. Eu lembro que foi muito importante esse show. Porque tinha de convidado o Fernando Sardinha. E não foi culpa dele. O show tava bem difícil de fazer. Mas eu tinha vontade de fazer stand-up a primeira vez em 2013. Aí eu fui assistir o show do Rafinha e desisti. Porque eu falei, isso aí eu não consigo fazer, mano. Eu achava que... Foi muito bom. É, eu achei que a gente já começava Rafinha. Sim. Aí viu... Não era Rafinha ou não era nada. É, achei que era aquilo. Eu falei, mano, não consigo. Eu tenho pavor de falar em público. O maluco tá falando há uma hora aqui. Eu não consigo isso. Aí, nesse show, o Fernando Sardinha fez. O show dele foi horrível. E eu olhei e falei, isso aí eu dou conta. Isso aí eu dou conta. Isso aí eu dou conta. Segredo da motivação. Achar alguém pior aqui, assim. Mano, é incrível. É incrível ter comediante ruim por aí. Ou mesmo show ruim. Ele não é ruim. Tanto é que o segundo show que eu vi dele foi do caralho. Mas esse show dele foi horrível. Foi dia ruim. E foi pra mim, foi incrível. Pra mim, foi incrível. Falei, cara, isso aí, então, beleza. Então, dá pra... Mas o Mó não faz show lá em Brasília? Fazia o... Já tinha acabado o Sete Bellas. Não, mas eu conheci eles depois. Porque o Sete Bellas... Acabado os bairros, né? Porque o grupo ainda existe. É, o grupo ainda existe. Mas o... O Sete Bellas era tipo um... Era... O topo ali da comédia de Brasília. Era como chegar deles, né? Era muito difícil pra gente. Eu não conhecia ninguém deles. E aí foi a segunda galera que me ajudou pra caralho, assim, foram eles. Que a gente começou... Eu lembro que a gente mandou material pra fazer o Open. Eles viram e falaram, ó, vocês estão muito cru ainda e tal. Na época eu fiquei puto. Falei, mano, os caras estão... Mas hoje eu vejo que foi incrível isso. Porque a gente, tipo... Tipo, tem que ter essa noção de que... Não, mano, você não tá pronto. Tipo, faz mais um pouquinho pra vir fazer. Era uma coisa que enrolava, né? Do... Você vai fazer... Desculpa interromper, mas pra pontuar, mandar o texto. Mandar o texto antes. Primeira vez que eu fiz um teatro, Open Mic, foi no Seleção do Mor. Que tinha aqui no Teatro Folha. E aí eu mandei um texto. O produtor... Eu falei... Tinha lá o contato pra fazer Open Mic. Eu mandei o e-mail. Já tava fazendo. Falou, me deu louco. Acho que ninguém vai responder. O cara respondeu. Manda o texto. Aí eu mandei o texto. Nem tinha o texto escrito. Eu escrevi e mandei. E aí o cara... Ó, pode fazer de e tal. Mas se precisar tirar essa parte aqui, essa aqui, essa piada... Acho que não tem nada a ver, não sei o que, não sei o que. Tipo, o cara deu um feedback... Uma curadoria. É, falou... Porque isso aqui não tem nada a ver. Tu acha que isso é ruim ou acha que isso é bom? Eu, na época, fiquei meio puto. Na época que eu tava começando... Hoje... Eu não sei se tem a ver, porque ele deu a data, né? Ele só falou, ó... Pode, mas só faz essa parte aqui. Tira isso, não sei o que. Que isso aqui não... Acho que era meio escatológico. Alguma coisa de bosta, assim. Sim. Merda. E aí ele falou... Falou, tira e tá de boa. Outra escola aí faz. E aí eu fui fazer e foi do caralho. Então eu achei legal que ele deu o toque, assim. Não, isso pra mim foi incrível depois de eu olhar, assim, mais... Depois, um ano depois, mais ou menos. Porque ali no Sete Belo, você lembra? Era o único lugar que o comediante de fora ia e que a gente tinha contato muito fácil com eles. Porque era um bar ali, era perto. Então, tipo assim... A gente não tava só indo pedir o open. Era pedindo o open, tipo assim... Porra, fulano de tal vai tá aí, tá ligado? E foi num show desse que eu consegui um dos maiores contatos que eu tive. Na comédia de prova, vim pra São Paulo, que foi com o Rominho Braga, mano. O que que foi? O Rominho era o convidado? Era o convidado e nem era eu. Era um moleque que ia fazer lá um pau no cu lá que já até largou a comédia, que deu um calote numa galera aí, lá de Brasília. Aí nem era ele, ele tava querendo... Ah, não, pô, eu quero tentar pegar... Sacanagem, ele não. Mas ele não paga porque ele tem duas filhas. Ele era do meu grupo, pô. Seu pato lembra dele. Seu pato lembra dele. Aquele massa. É, depois... Mas com certeza se lembra dele. E aí, era ele que tinha que fazer com o Rominho. Ele meteu o Miguel e falou, porra, semana que vem é o Albânio, eu quero pegar. Ah, ele é que arrumado. Aí meteu o Miguel lá que tava doente. Ah, vou tal dia então. Aí o Leandras me chamou, tu pode? Eu falei, posso, bora. Aí fiz e o Rominho me chamou. Foi o primeiro trampo de roteiro que eu fiz e foi muito foda porque... Fui numa época que eu tava quase desistindo de fazer stand-up. Quase desistindo. E aí ele... E o cara me chamar pra fazer um trampo, eu falei, pô... Mas quem que era o trampo? Acabou que nem saiu. Era um trampo que ele ia fazer com o Lucas Salles de um canal. Eles gravaram um piloto, mas depois não rolou porque o Lucas pegou uns trampos na TV e tal. Mas que foda. O cara gostou do seu show e falou, escreve pra mim. E aí isso aí me deu um gás, foi assim, foi na época que eu tava assim mesmo. Ah, o Rominho é muito legal. Eu juro pra tu que eu tava pra desistir mesmo e eu falei assim, ah, mano, eu vou... Que ano foi isso? Eu vou parar. 2017, mais ou menos. Mas você sempre já teve esse pezinho em falar de religião? Pezinho na rede? Já teve esse pezinho na rede? Sempre, sempre gostei. De falar religião, falar política... É, boa pergunta, hein, Renata. Obrigada, obrigada. O que você abordava nesse começo aí? Ou você não fazia nem ideia? Não, é primeiro só referendar o que vocês falaram com o Rominho, a gente boa. Melhor ser humano que eu já vi na minha vida. Muito obrigado. Foi o que me possibilitou eu mudar pra cá. Não, muito obrigado. Ainda mais se você pega e compara com os outros do grupo dele. Cara, ele é disparado. Mas é legal. Sim. É tipo, é o de Lopes. Exatamente. Nossa, é. Que todo mundo ama, ninguém tem hate. Nunca vi uma pessoa falar mal. É isso, é isso. Rominho e de Lopes. É isso. Tá no mesmo patamar de amor do público, exatamente. Tem uma filha, os dois. Cara, é igualzinho. É igualzinho. Cadê seus dedos? Ah, perdi. Olha lá. Olha aí. Cara, eu sempre gostei desses temas, mas eu nunca tive coragem de fazer stand-up durante, até eu fazer uns três anos e meio de comédia, que eu sempre tive muito medo de pensar assim. Não era nem medo de, ah, alguém vai ficar puto. Era assim, acho que eu não tô preparado ainda pra falar desses temas. Conhecimento o suficiente. E você falava o que nesse começo? Cara, o começo era os básicos da vida que a gente faz. Quando tá começando, ah, faculdade, eu sou pobre, moro na Samambaia, que é lá de onde eu vim, piada regional de lá e tal. Aí demorou até eu perceber assim. E o que me deu, acho que o gatilho de verdade mesmo pra eu fazer o tipo que eu faço hoje foi trampar com o camejo. Se não, acho que se eu não tivesse pegado esse trampo com ele, acho que eu não teria nem o meu canal existir. Mas a gente vai chegar nessa parte, pra gente tentar na linha do tempo aqui, porque eu queria entender. Aí foi o Rominho, deu aquele cara, depois daquilo, de escrever com o Rominho Trampo, você foi pra São Paulo por conta disso, fazer um show, como é que foi depois disso? Vim aqui três vezes, que é tipo assim, depois que ele me arrumou esse trampo, eu desisti de desistir. E eu falei lá, pô, então, é porque em Brasília tu tá aqui, tu não vê mercado pra comédia, nada, nada. Tu fica, mano, o que eu vou fazer aqui? Aí quando eu tive esse contato com ele, eu falei, pô, então tem como, e eu sei fazer, porque o cara curtiu o trampo. Eu mandei o meu trabalho de roteiro, ele gostou pra caralho, deu um feedback da hora, e eu falei, pô, então, tipo, tem um mercado pra isso, e lá. E aí eu comecei a vir pra cá, eu vim pra cá umas três vezes, fazer alguns shows, abrir show da galera e tal. E aí eu decidi mudar em 2020, em 17 de março de 2020. Que ano bom! Eu cheguei, passaram... 17 de março, mandou? Nossa, foi o que, 20? Não sei se foi 17, mas eu sei que foi, mano, foi uma semana, cinco dias. Você foi da turma que veio, você, Guima, também veio nessa época aí, né? Foi nesse ano, né? Vim eu, o Pableton, o Igor e o Denison já estavam morando lá, a gente veio, nós três na mesma época, assim. Mas você tinha o trampo de roteiro. Tinha o trampo, não era de roteiro, era o trampo de edição que o Rominho me indicou pro... Entendi. Do Em Pé na Rede. E foi o que me possibilitou de vir pra cá. Ah, pelo amor de Deus, que ele sentava e tinha o Chroma Key. Isso, isso. Eu conheci você assim, porque ele fazia, eles estavam, o Em Pé na Rede teve que acabar as gavetas dele. Aí eles iam em estúdio e eles traziam coisa que eles ficavam comentando. É, como é que eles chamavam esse? É... É um teste de BuzzFeed. É, alguma coisa disso. Teste de BuzzFeed. Só que as edições que ele fazia no fundo e os cortes foi o que começou a dar muito mais graça. Lógico, eles já são muito engraçados, a galera do Pé na Rede, mas dava muito mais graça. E no final eles falavam, ó, e a edição quem fez foi Tiago Santinelli. Eles davam crédito. Era uma edição pica. Mas era coisa engraçada, tipo, ele dava uns cortes quando entrava Murilo e Osmar, um aperreando o outro, né, um enchendo o saco do outro, ele dava uns cortes e começou a fazer as piadas, sabe, tipo, foi bem legal. Sim, sim, foi da hora, foi da hora. Era o único trabalho que eu tinha, eu falei, mano, vou dar o gás nisso aqui, tu pode ver aquelas edições lá, eram uns três dias pra fazer aquilo.